E aí 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 O que essa Luísa pensa que é? O que é que ela 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 pensa que é? Não, não foi por isso que é. Não, não foi por isso que é. Não, não foi por isso? Ah, Luísa, tem uma experiência inespensível. Eu não queria ser emocionada se eu estivesse lá. Ah, eu morro de vontade de fazer serviço voluntário. Eu até já comecei a escrever, né? Mas essa correria do dia a dia é uma loucura. Ah, mas tem que arranjar um pouquinho, vai estar na segunda. Ah, Luísa. Vem um dia conosco. E pra eu dizer... Ai, vamos sim. Eu quero muito. As crianças adoraram as chapeazinhas vermelhas da Marcela. Aliás, estrelas saem das coisas também, até a Estela, né? Não é a casa de aula conferida, como ela tá? Tem razão. Acho que boa dela assim. Não precisa, dona Bruna. Já passou. E ali não vai vencer, mas posso considerar a sua amiga ficar no quarto, Pelo enquanto a senhora está dentro de casa, uma visita tão querida. mas o que eu estou fazendo, depois o que eu estou fazendo tem uma Universidade? E o que eu estou fazendo? O cara está dentro de casa, eu vou com uma universidade de Aramua. O FENAR vai me perguntar se eu não me acelar de uma universidade. Quando eu não me acelar, eu vou ver melhor. Ele se acelar para mim. É o que eu estou fazendo. Eu vou abrir. Eu estou vendo o que tipo deza está aqui. O caro do estado? Você está aqui na casa? É o Seu Pigna. O que é isso? O que é isso?